oi meninas tudo bem meu nome é daniele cardão do canal del festinha aqui no youtube estamos aqui hoje com mais um vídeo hoje o vídeo do aniversário do david é bem curtinho mesmo tá esse foi o bolo do patati patatá assim ficou a mesa e aí eu mostro pra vocês como eu fiz a marmitinha que eu botei um saquinho de pipoca é pão de queijo hamburguinho e pastel de queijo que eu botei para as crianças tá eu fiz 12 e aí eu coloquei as lembrancinhas eu esqueci de botar a bolsinha na mesa na hora eu me esqueci mas tá aí o que eu fiz eu fiz as balinhas embaladas fiz as caixinhas milk o tubete é aí eu botei o nome dele e ainda ficou com a parte de trás daniel não consegui tirar mas aqui ó aí eu botei alguns brinquedinhos do david patati patatá e essa casinha aí eu gravei antes do bolo chegar como é que ficou a toalhinha com as coisas e aí eu enchi esses balões só para ficar bonitinho e aí já tá com bolo ainda tem uma baguncinha ali atrás mas quando as crianças chegam é não vai dar para mostrar as crianças porque eu teria que pedir autorização mas aí ficou o bolinho dele os palhacinhos aí sou eu ajeitando sempre pensando em como ficar mais bonita a mesa atrás é da da parede mesmo da sala de aula do davi e eu não fiz nada atrás de painel porque eu fiquei bem é eu 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 E aí